Olá, boa tarde, palmas! Começa agora o programa especial do Peladão 2016, produzido pela TV Record Tocantins. E o clima está quente no campeonato. Neste final de semana tivemos semifinais em Itacoari e Itacoaro Sul e definições na Oreni e nas Arnos. Bom, sem muita conversa afiada, vamos direto aos jogos. No campo do setor Aureni 1, a partida foi entre Real Master e Emporio Dom Lucas. Real Master e Emporio Dom Lucas foram os primeiros times a entrar em campo na última rodada da primeira fase do campeonato no Aureni 1. No início do primeiro tempo, o Real Master já saiu na frente com o gol de Railson, o camisa 11 do time. No lance de falta, o Emporio Dom Lucas também teve a chance, mas não foi dessa vez. O Real veio para cima de novo. Numa cobrança de pênalti, Raimundo, o camisa 7 do time, foi lá e fez um golaço. Logo no início do segundo tempo, o atacante Taylor do Emporio Dom Lucas vira o jogo e faz o primeiro gol do time. Mas, Railson vai para cima e faz mais um gol para o Real Master. Minutos depois, o artilheiro Railson vai lá e faz outro gol. E para fechar a partida, Juscelino, o camisa 9 do time, também faz um gol no finalzinho do segundo tempo. Próximo da semifinal e os times estão vindo com tudo nessa primeira rodada do campeonato. O jogo, entre o Real Master e o Emporio Dom Lucas, foi bastante disputado. E o resultado dessa disputa acirrada ficou com o placar final de 5 a 1 para o Real Master. Nosso time estava todo de parabéns. Nós fizemos um grande jogo. E desde o começo foi em cima e em cima. E graças a Deus conseguimos a classificação. E graças a Deus.